Muito bem, de volta com o TVC agora. Na verdade, TVC em casa, né? Aquele momento onde nós vamos conhecer a sua casa. Confira a reportagem. Tá começando mais um TVC em casa e, como sempre, o nosso assunto é realização de sonhos. Pois bem, você que sonha em ter o seu cantinho pra morar, a gente veio falar de um assunto muito importante, que é estudar o local onde você vai realizar esse sonho e morar juntamente com a sua família. Mas a gente sabe que esse investimento não é qualquer investimento. Então, por isso, vem comigo que eu vou te mostrar cada passo, cada cantinho do loteamento OT onde você vai viver dias incríveis com a sua família. Bora! Como eu sempre falo, o loteamento OT é o lugar ideal pra você investir e morar. Mas apenas falar, não basta, né? Por isso, eu e você, nós dois juntinhos, nós vamos fazer um tour aqui no loteamento OT e saber tudo o que te espera. Começando pela educação, quem mora aqui no loteamento OT tem a facilidade de levar os seus filhos para a escola ou creches, facilitando a sua vida e economizando tempo e dinheiro por estar próximo da sua casa. E se tratando de saúde, que também é um assunto de extrema importância, aqui no loteamento OT você conta com unidade básica de saúde que fica próximo à sua casa e farmácia. E para aquele pãozinho bem quentinho do café da manhã ou do café da tarde, temos panificadora também. Se o seu carro precisa daquela atenção, o bairro conta também com oficinas, lava-jato e funilarias. É ou não é um bairro completo? E se você precisa vir até o centro de Três Lagoas, saiba que em apenas 5 minutos você já está aqui. Loteamento OT e vive empreendimentos, construindo histórias e transformando vidas.